Fala galera do canal do Patife, eu sou o Stereo Online, mano, eu tava morrendo de saudade de estar aqui com vocês. Galera, é o seguinte, vocês viram no começo do vídeo, rolou um kart, malandro, onde o Patife tomou o MC, mas isso aí não é novidade pra ninguém, então, mano, se liga, hoje estamos no Forza Motorsport 6, de Honda S2000, se você não tá ligado qual que é o Honda S2000, pra ter uma referência àquele carro rosa, do Veloz e Furiosa, daquela japonesa, tá? Mas o meu não é rosa, o meu é pretão, sinistro, e mano, vamos dar um pau nos gringos hoje, Rock'n High'n circuito curto é um, assim, o circuito curto de Rock'n High'n é um circuito aqui, até digamos que misto, tem curvas de baixa, curvas de alta e duas retinhas relativamente grandes. Demorou? Vambora? Então se liga, mano, o Patife tomou o MC no kart, velho, zoem ele, zoem ele, porque... O cara, mano, o cara deixa o carro acabar a gasolina, ele ficou num pico, mano, onde ele tá, mano... Galera, Patife, deixa no link aí, você explicando essa situação, deixa na descrição, mano, Patife, mano, Patife patifou, velho. Vambora, ó, arrancadona aqui, Honda S2000, vem que vem. Ó, aqui é sempre na primeira curva aquela merda, rapaziada, vem aqui só pra desviar dos caras, ó. Opa, passou, ó, porro, vem que vem. Em cima da zebra, ó o cara do carro azul. Mano, meu Deus, sério, prevê os bagulhos, velho. Também é sempre a mesma merda, todo mundo só faz merda na primeira curva, vem que vem. Já assumimos a terceira posição, já assumimos a terceira posição aqui, e vamos em busca do segundo, hein, mano. Aí. Opa, colamos. Ixi, esse aqui vai ser, ó, esse aqui vai ser como? Vem que vem, é só botar pressão atrás, ó. Ó, vem, não aguenta. Ó, tiro de lado, vou passar por dentro. Vem que vem, ó, por dentro. Vim, passei na curva, vou tomar o X, será? Ih, colocou por dentro e arrancada, filhão, tem motor? Tem o carro, tem motor? Fica pra trás aí, otário, vem que vem, filhão. Trinta anos de curso, tomar um X assim? Hã, cadê o pai do Forza? Cadê o pai do Forza? Porra, vem que vem, mano. Aí, vamos pegar o primeiro agora. Mano, pai do Forza, a reginha é maluca. Vem que vem. Saudade dele também. Ó, terceiro, quarta. Ixi, já regou. Alemão já regou. Vou passar por dentro de novo, ó. Opa, filhote aqui. Carrinho de reta, tem que respeitar o alemão também. Foi dessa vez. O cara do... O carro de brinquedo ali já ficou pra trás. Agora é só questão de... Ih, espalhou. Espalhou, estéreo freio antes. Deu uma escorregada. Virou. Patente, filhão, patente. E agora? Vai aguentar na curva? Vai aguentar na curva? Porra nenhuma. Fica pra trás, otário. Respeita a pata. Mano, eu acho que eu vou adesivar meu carro atrás e fica pra trás, otário. Não tem como, velho. Aí. Patente, filhão. Ih, já... Ih, o cara espalhou. Galera. Segunda voltinha. Nem terminou a segunda volta. O estéreo já assumiu a liderança. Já meteu 100 metros do segundo colocado. Aí. Tamo como? Sinistro, filhão. Galera. Por que o estéreo tá de controle e não tá de volante? O estéreo é burro pra cacete também. Igual o Pati. O estéreo é burro pra caramba igual o Pati. O que aconteceu? Eu sou um beta... Um beta tester. Não, um Xbox Preview, tá ligado? Aí vocês também são. E com a nova atualização da Dash, o volante do estéreo, ele não funciona mais nos menus. Só que eu não sabia disso. Inclusive eu fiz um vídeo, tá lá no meu canal ensinando como é que liga agora o volante. Porque mudou algumas coisas. Ele não funciona no menu, ele só funciona quando você entra no jogo. Então eu ficava lá apertando o A pra entrar no jogo e o volante não respondia. Até chorar, eu chorei, mano. Só que, porra, meu volante não tava funcionando e não sei o que. E atualiza, aí desinstala, aí instala, mano. E era só questão de falar assim. Xbox, vá para o Ford da Motorsport. Mas é isso aí, rapaziada. Opa! Aí, eu conversando uma merda. Rapaziada, é o seguinte, ó. S2000 classe B, tá? Vocês estão vendo aí um carro sinistro. Dá pau nos gringos tranquilamente. Ó, já estamos quase 200 metros longe dos caras. Que é isso? E... Mano, se você quer pilotar esse carro, a mesma configuração, as mesmas peças, o mesmo preset, é só você dar uma passada lá no canal e pegar esse carro que tá lá na descrição do vídeo de S2000. Se eu ainda não postei, eu vou postar. Porque, assim, eu nunca sei quando é que o Patife posta os vídeos. Ele não avisa. Então, acaba que ele posta primeiro que eu, aí vocês vão lá e não tá. Eu posto primeiro, aí vocês não acham o vídeo. Então, quando o Patife postar, eu vou postar também lá no meu canal o setup desse S2000. E o que é o setup? Pra você que é novo e não sabe o que é o setup do Forza, o Forza Motorsport, ele é assim que funciona. Não basta você ser bom piloto, você tem que ter um bom carro. E, às vezes, vocês não têm tempo de ficar procurando ou não sabem qual carro escolher em qual pista. E é aí que eu entro e dou esse suporte sinistro pra vocês, passando a minha configuração. Os jogadores profissionais do Forza, eles escondem essa configuração. Alguns, eles não gostam de passar, não publicam. E eu tô aqui pra dar uma Forza pra vocês nessa parte, pra vocês, mano, chegar na voadora. O bagulho é jogar o Forza na voadora com... Vem gringo, vem BR, vem a porra toda. É só vitória, filhão. Vem que vem. A última volta abrimos aqui, fazendo um em 12 baixo. Acho que dá pra tirar mais uns 300 aqui dessa volta. Um meio segundo, tranquilo. Vamos fazer ela limpinha aqui pra ver se a gente entra no rank também, ó. Opa. Terceirinha. Aí. Aí, que curva maravilhosa. Vou deixar vocês escutarem um pouquinho o som do carro também, que eu tô falando pra cara. Mas vai. Ó, já tirou 374. Cadê o pai do Forza? Aqui é o Deus do Forza, moleque. Vem que vem, mano. Aí. Eu que criei essa porra. Vambora. Ó. Entrando bem na curva. Forte pra carmaras. S2, não é sinistro, filhão. Galera. Então, mano. Terminando aqui a volta. Zoei o Patife. O Patife tomou o MC no kart. Quem tava no kart? Cauê Moura. PRKS Edu. Inseram online. O Patife chegou no MC. Duda BB2. Mano. Entre outros. Eu acho que... Mano. Nem sei. Mas... Muka Muriçoca tava lá também. E vários outros, tá? E sério, deu pau de todo mundo. Menos o BKS Edu, porque ele é piloto profissional de kart. Mas tamo junto, rapaziada. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Fortalece o Patife. Tamo junto. Mais vídeos, como esse, é só passar lá no canal. E S2000 tá lá pra vocês arregaçarem. Demorou? Tamo junto. Valeu, Patife. Tamo junto. É nóis.